Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo nesse canal. Gente, quero compartilhar com vocês aqui mais uma rotina aqui no lá, eu espero muito que vocês gostem. Eu tenho que dar uma geral no meu banheiro, inclusive já tinha meu banheiro todo de molho, né? Os rejuntes dele no cloro ativador. Eu já dei uma esfregada e agora eu vou dar outra esfregada novamente, porque meu pincel, gente, meu banheiro tá sujo. E o rejunte também tava tudo encardido, aí eu já deixei de molho, já dei uma esfregada e agora eu vou esfregar novamente. Eu quero compartilhar com vocês a limpeza no banheiro, né? E tudo que eu for compartilhando aqui, tudo que eu for fazendo esse dia aqui, eu quero compartilhar com vocês, tá bom? Então é isso, não esquece de deixar seu gostei, se inscrever no canal se você não for inscrito, aproveita e me segue no Instagram. Talvez você tá sempre constantemente comentando aí nos comentários, né? Alguma coisa que você queira saber. E eu não posso responder vocês nem sempre, gente, porque meu notebook estragou. Mas lá no Instagram, eu tô sempre respondendo vocês por lá, por lá é mais prático pra me responder. Vai lá pro Instagram, eu vou ficar muito feliz em receber vocês lá também, tá bom? Então é isso, bora lá pra mais um vídeo. Gente, como vocês podem ver, a minha cozinha está ok, né? Acabei de limpar ela aqui, né? A cozinha. O rejunte, essa parte aqui, gente, ó. Essa parte aqui todinha e essa parte daqui tava muito encardida. Tá até molhada ainda, não dá pra vocês ver direitinho. Deixa eu aproximar aqui. E aí, eu dei uma esfregada, eu deixei de molho no cloro, né? Ativador, e aí eu vim esfregando tudo, gente. Mas tava muito encardida, ó. E aí, ó, tá molhada ainda, tá vendo que tá cinza, um cinza bem escurinho ainda? Mas depois de secar direitinho, eu volto e mostro pra vocês. Mas, ó, já deu outra cara, viu, gente? Porque tava muito encardido esse rejunte. Principalmente essa passagem aqui, né? Ali debaixo da mesa ali, não tá tanto lá debaixo do armário, não. Mas a passagem aqui, ó, de que a gente fica pisando, caiu toda hora as coisas. Tava muito encardida. Aí eu esfreguei, ficou bem clarinho. Já deu outra cara, né? Porque tava muito encardido. E ainda tá úmido ainda, por isso que tá um pouquinho escuro. Mas é um cinza bem clarinho, sabe? Da cor da cerâmica mesmo aí. E é isso, a cozinha tá toda limpa, graças a Deus, né? Eu acabei de limpar também. Tem uns 20 minutos mais ou menos que eu limpei. Fogão limpo, ó. Tudo limpinho por aqui. Pia limpa, né? Guardei vazia, lavei as vazias tudo. Já deixei tudo limpinho. E é isso, gente. A minha cozinha tá limpa, graças a Deus. Agora só falta mesmo dar uma geral no meu quarto, né? E no meu banheiro, que tá precisando muito ali. E é isso. Aqui, gente, ó. Eu já deixei de molho, tá vendo, ó? Eu já tinha esfregado já, ó. Tá todo esfregado aí os rejuntes. E agora já deu uma secadinha. Agora eu vou moer novamente, né? E vou esfregar, gente. Sério. Eu esfreguei todos os rejuntes. Todo, 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 todo direitinho, ó. Fui esfregando tudo, tá vendo, ó? Bem esfregadinho pra poder soltar, né? Ali, ó. Tá vendo, ó? Esfreguei tudo, tudo. Tava muito encardido esses rejuntes. Claro que tá com a sujeira ainda, porque secou, né? Aí o cloro ativador. Mas eu vou dar uma esfregada novamente nos rejuntes. E vou vindo enxagando, esfregando tudo direitinho aí. Mas eu já dei uma boa esfregada deles todinho, viu? Muito boa. Ó. Gente, meu quarto tá assim, ó. Troquei roupa de cama, sabe? Coloquei tudo limpinho, cheirosinho, né? E aí que eu vou lavar roupa amanhã. Já troquei de uma vez. E tá assim, gente. Eu não passei vassoura no chão nem nada. Dei varri. Que ele é meu roupão. Depois assim que eu lavar o banheiro, eu vou colocar ele lá. E ali é os negocinhos do banheiro que eu tirei pra poder lavar o banheiro de uma vez, tá? Então meu quarto tá assim. Tudo ok por aqui, né? E é isso, gente. Eu só vou passar um paninho aqui depois que eu lavo o banheiro lá. Aí eu venho passando um paninho aqui pra ficar tudo limpinho. Tudo ok, né? Tudo limpinho. Ó, gente. Depois de seco o rejunte, olha. Ficou bem clarinho, tá vendo? Ó. Bem clarinho mesmo, ó. Bem clarinho depois de seco, tá vendo? Gente, é outra coisa, né? Fica limpíssimo, limpíssimo, limpíssimo. Então é isso. Bora lá já lavar esse banheiro que tá precisando muito, né? Já até coloquei minhas armadilhas pra me gravar aqui. Já fui tirando tudo dentro do banheiro aqui já de uma vez. E agora eu vou esfegar, gente. Pensa no banheiro que tá sujo. Meu Deus, socorro, Senhor. Então bora lá. Olha esse box. Nó. Tá? Sujo demais. Sujo demais. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?